Olá, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, na cidade, seja muito bem-vindo, bem-vinda a este Agro Record especial, viu? Que a gente já tá há quatro anos no ar. O primeiro Agro Record foi ao ar no dia 22 de julho de 2018. Que legal! E de lá pra cá a gente vai se fazendo companhia todos os domingos. Que bom pra gente aqui que tem a sua companhia e você a nossa. É uma troca, é muito bom ter você aqui com a gente todos os domingos. Então vamos dar uma espiada no que a gente preparou pra você? Olha só, no programa de hoje vamos falar das hortaliças que estão mais baratas, consequência do aumento na oferta e na queda do consumo nessa época de férias. O produtor rural conta agora com a ajuda da tecnologia para comprar insumos e receber consultoria técnica sem sair da fazenda. Vamos falar ainda um pouco sobre a criação de abelhas sem ferrão, como elas são importantes para o cultivo de plantas. E ainda, a gente vai te mostrar como fazer três delícias da roça. Receitas, como sempre, acompanhadas de modas sertanejas. Tá muito especial! Então você já sabe, tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Vem com a gente! Olha aí, o preço das hortaliças caiu no mês de junho, segundo o levantamento feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Julho segue essa mesma tendência. Bom pra quem compra, mas quem comercializa reclama que tá difícil até mesmo, gente, pra cobrir os custos. Está bem mais barato. É só dar uma voltinha pela SEASA pra perceber. A couve-flor, por exemplo, a dúzia está custando 60 reais. Um produto que já chegou a valer 100 reais este ano. Não tá nada mal. E olha que conversando dá até pra fazer mais barato. É o que tenta o seu Aguimar, dono de restaurante. A couve-flor mesmo subiu muito, né? O senhor comprou por quanto? Eu comprava por 40, hoje estão querendo 60. Aí como é que faz o senhor que trabalha em restaurante? Ah, tem que ir trocando, né, por uma mercadoria mais barata. A experiência do valeriano, vendedor, há mais de 10 anos na SEASA, diz. É melhor negociar. No começo do ano era a média de 100 reais, até 120 nós vendeu aí. Agora tá variando de 40 a 60 reais a dúzia. Não perder o cliente nem a mercadoria. O Valtair, às 9 horas da manhã, já tinha vendido tudo o que trouxe. 110 caixas de chuchu e 58 de quiabo. Mas a venda não é sinônimo de bons negócios. A gente trabalha, diz o outro, tirando o bolso pra trabalhar. E a gente espera, sim, que seja mais proveniente as férias. Os números também mostram essa queda no preço das hortaliças. Dados do último boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mostram que as cotações das hortaliças e frutas sinalizam boas notícias para os consumidores. A batata doce é uma das poucas que mantém o preço. A caixa sai por 40 reais. Mas olha a variação dos outros. A caixa de chuchu, que já chegou a 150 reais, hoje sai por 40. Mesmo o valor que está saindo a caixa do tomate saladete, que um dia já chegou a 180 reais. Hoje está a mais ou menos de 40 a 50, né? É um preço ruim pra vocês? É muito ruim, né? Pelos preços aí não dá pra tirar despesas. A queda nos preços é um reflexo principalmente no aumento da oferta dos produtos, já que o tempo mais frio e sem chuva é ideal para a produção de várias hortaliças. Mas não é só isso. Na verdade, o mês de julho só é bom mesmo pra quem compra. Por ser férias, a movimentação aqui na Seasa tem mais é de vendedores que sofrem pra vender as mercadorias. Os preços estão lá embaixo. Essa caixa de pimentão, por exemplo, já chegou a custar 70 reais. Hoje está por 25. O valor lá embaixo fica difícil pra cobrir os custos. Ah, tem que fazer promoção e vender, né? Tem que correr atrás. Não pode deixar perder, não. Porque é preci, perde rápido. Você vê, né, gente, mesmo diante das dificuldades, olha só o produtor ali com um sorriso no rosto. O feirante, essa alegria, ela contagia. Quem já teve a oportunidade de ir ali na central de abastecimento, nas centrais, né? Seja aqui de Goiânia, de Anápolis, sabe que eles trabalham numa alegria, olha, de dar gosto. E no próximo dia 27 começa a Semana da Agricultura Familiar 2022. A programação oferece capacitação e muita informação para os pequenos produtores. Os organizadores contam os detalhes pra gente. A EMATER, juntamente com os parceiros, preparamos uma extensa programação de palestras técnicas que serão realizadas aqui no Centro de Tecnologia e Capacitação da EMATER. Esse evento faz parte das comemorações por ocasião da Semana da Agricultura Familiar, esse setor tão importante para a economia do estado de Goiás, para um estado que tem toda a sua base econômica fundamentada no agronegócio. E a agricultura familiar é parte importante desse processo. Essa agricultura familiar que leva à mesa dos goianos, à mesa dos brasileiros, o pão de cada dia, que leva o leite, que leva o hortifrute e realmente contribui para a nossa economia do nosso estado ser crescente como estado. Dia 27 ao dia 29 de julho nós vamos estar trabalhando, levando capacitação, vamos falar sobre crédito fundiário, falar sobre crédito rural, sobre bioinsumos, que é uma agricultura de baixo impacto ambiental. Também vamos falar sobre panificação, falar sobre derivados de lácteos, para levar realmente a capacitação para essa agricultura familiar tão pujante. Então é isso aí, nós esperamos todos lá, você agricultor familiar que ainda não fez a sua inscrição, pode procurar a EMATER e nós vamos estar lá realmente esperando você para que a gente possa fazer uma semana extremamente especial. Isso mesmo, gente, produtor rural, vá lá, se capacite, porque a gente sabe o quanto é importante fomentar a agricultura familiar na região, porque você deixa o alimento mais barato, porque você está produzindo ele aqui e não tem a falta dele como aconteceu, por exemplo, na pandemia. Então, uma ótima oportunidade para vocês, pequenos produtores e tão importantes, tá, para a gente aqui, para a nossa economia local. E a FENASU, feira que mostra um pouco da cultura e da economia da região sul do país, foi realizada pela primeira vez em Jatai, no sudoeste do estado. A região onde boa parte dos moradores tem esses laços com a cultura do sul, também produz muitos artigos que são comercializados na feira. Vamos olhar. É na Serra Gaúcha que estão algumas das mais respeitadas vinícolas do Brasil. O conjunto de solo, clima, variedade de uvas, técnicas de cultivo e altitude são os fatores que fizeram os vinhos serem reconhecidos mundialmente. O Valdecir faz parte disso. Ele é do Rio Grande do Sul e produz uvas com a família. E delas, extrai sabores marcantes para bons vinhos. Meu avô já tinha essa empresa, né, pequeno, mas eles gostavam muito de uva, produzir uva e fazer vinho. Mas era mais colonial, né, assim, só para entregar para vizinhos e tal, né. E a gente viu que havia necessidade de expandir, né. Aí a gente começou a expandir um pouco mais, fazer uns vinhos mais elaborados e colocar no mercado. O Valdecir faz parte da agricultura familiar, que representa um dos maiores setores da economia no país. E o resultado dessa união está nessas delícias, produtos queridinhos dos goianos. A gente coloca bastante mais aqui para o centro-oeste, né, que é a região que o pessoal gosta muito de vinho suave. E os nossos vinhos são muito bem aceitos aqui. Então a gente continua com esses eventos. Goiânia, aqui, várias cidades que a gente faz. E por falar em delícias produzidas no campo, olha só essa iguaria. Já ouviu falar na Copa? Ela tem um sabor incomparável e produzida artesanalmente pela família da Rita. É uma carne que é temperada, enrolada, amarrada e vai defumada. É um processo muito lento para dar o sabor que dá. Quantos dias para ficar pronta? No mínimo 15 dias de cura. Porque ela vai para a defumação, ela sai da defumação, ela vai e volta para a defumação. Confesso para vocês que tem um sabor bem característico. Dá de lembrar um pouquinho o bacon, o salame, mas é um gostinho diferenciado. Muito gostoso, muito bem temperado. Sabe aquele doce com um gostinho de lembrança boa? Pois é, eles estão no estande do Alain. São caseiros e cristalizados e causam bem-estar em quem prova. E podem ser considerados um resgate à memória afetiva. Vem uma tradição da minha bisavó para a minha avó, para a minha mãe e hoje eu fabricando e vendendo. E há 23 anos eu percorro as grandes capitais e cidades como a de Jatay, trazendo essa cultura de Minas em uma feira gaúcha. Vou experimentar agora o doce de jaca. Ele me fez uma propaganda. Nunca provei, então está sendo a primeira vez. Vamos ver. Já experimentei o de jaca. Confesso para vocês que é bem parecido com a fruta. Agora esse é o de jirimum, né? Não, é o de jirimum abóbora. Esse é o doce de jirimum, mas para a gente aqui, mais conhecido como abóbora. Olha só a consistência. Gente, muito bom. Adoça a vida, então vale a pena conhecer. A intenção do evento é aproximar as pessoas dos costumes da região sul do país e valorizar produtos artesanais. Nós acreditamos no potencial da cidade. Geralmente a feira é realizada em cidades de maior porte ou capitais. Mas nós recebemos o convite de um empresário da cidade. Eu vim aqui, conheci Jatay e acreditei no potencial. Então é a primeira vez que a Fena Sul é realizada em uma cidade do porte de Jatay. Confiança da Fena Sul em Jatay. Na feira, os visitantes tiveram essa experiência. Eu degustei os queijos, né? O salame. Achei, assim, muito saboroso, bem diferenciado da nossa cultura atual, né? Goiana. Quando eu entrei na feira, eu me imaginei que eu estava no Rio Grande do Sul. Pelo fato da decoração, né? Com vinhos da Serra Gaúcha e os standards também, né? Com roupas típicas do nosso estado. E quando me deparei com a costela, daí... Se sentiu em casa. Se sentiu em casa. E também a apresentação do pessoal aqui. Está de parabéns mesmo. Oh, gente, olha só. E realmente foi o que ele disse, né? Ele disse que quando a gente vai numa feira dessa, a gente se sente ali. Dentro da feira é desse jeito. Dentro do sul, na região sul, é desse jeito. Olha só, o chimarrão, o vinho bom produzido na Serra Gaúcha, hein, gente? Vinho nosso brasileiro premiado, inclusive. Esse costelão de chão, então, meu Deus, você é bom demais. Realmente, então, o pessoal fez a festa lá em Jatai. Lembrando que várias cidades recebem essa feira, inclusive Goiânia, viu? Agora chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E o Senar Goiás foi o primeiro do país a lançar o curso de bioinsumos. Isso seguindo um incentivo nacional. A intenção é que produtores aprendam a usar e tenham uma alternativa a mais e também mais barata e sustentável para substituir os defensivos e também adubos químicos. As vespinhas reproduzidas em laboratório conseguem chegar até as brocas da cana-de-açúcar e destruí-las com facilidade. Esse é só um exemplo de bioinsumo, ou seja, ser vivo, que faz o papel de defensivo ou fertilizante. O Senar Goiás foi o primeiro do país a lançar um curso nessa área. Bom, aqui a gente vai aprender como identificar, lidar, aplicar e trabalhar com os bioinsumos, que são alternativas aos insumos tradicionais que são utilizados na agricultura. Eles têm, por finalidade, diminuir custo, aumentar a produtividade e classificar a sua produção como sustentável, tendo em vista que eles podem ser utilizados, por exemplo, em sistemas orgânicos de produção. Na adubação e reposição de nutrientes, as bactérias são bem mais baratas e eficientes do que muitos insumos químicos. Diluir isso por hectare é uma tecnologia muito mais acessível e a vantagem é que ela dá o nutriente que a planta precisa, na quantidade que a planta precisa e na hora que a planta precisa. A adubação convencional, a gente costuma jogar tudo no plantio. Em alguns casos, eu parcelo. Mas esse nutriente fica ali no solo à disposição de erva daninha que vai pegar, à disposição da chuva que vai poder levar embora, em alguns casos eu vou perder por volatização. Então, tem um desperdício muito grande. Cerca de 15% do que eu estou aplicando, no caso do nitrogênio, é que chega na planta. Os outros materiais todos eu estou jogando fora. Essa bactéria não tem desperdício, não tem contaminação e ela é super sustentável. Em busca dessa economia, que a Dalva, que cultiva suculentas, procurou o curso de bioinsumos do Senar Goiás. O meu processo aqui é procurar economia. Então, assim, o bioinsumo traz economia para qualquer produtor. O Jean Carlos é filho de produtor de leite e estuda agronomia. Quer usar os bioinsumos nas plantações para alimentação do gado. A gente é produtor de leite. E como a gente produz leite, a gente tem que ter manejo de pastagem, plantar roça, fazer isso tudo para conseguir manter o gado ali na época da seca, né? Eu acho que o curso de bioinsumos vai me ajudar a gente bastante lá com a questão de plantação. Para fazer o curso de bioinsumos, procure um sindicato rural ou acesse a área de treinamentos no site do Senar Goiás. Esse curso é o objetivo para que esse aluno, para esse profissional, ele consiga trabalhar com bioinsumos no futuro, seja na sua propriedade ou dentro de qualquer outra área voltada que possa ser aplicável, mas com foco em boas práticas. Então, trabalhando de uma forma adequada a desenvolver a atividade com foco em sustentabilidade. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Primeira intervalinha do AgroRecord, mas a gente vai e volta muito rápido. Daqui a pouco vamos falar sobre a criação de abelhas sem ferrão e a importância delas para o cultivo de plantas. E ainda, produtor rural conta com a ajuda da tecnologia para comprar insumos e receber consultoria técnica sem sair da fazenda. Te conto já já como. Eu falei que era rapidinho, voltamos com o AgroRecord. Olha, hoje ainda tem muita coisa. E você sabe, né? Tem aquela moda sertaneja com uma receitinha, aliás, três, gente. Receita de roça. Daqui a pouco, não vai perder. E com a tecnologia disponível no celular, na palma da mão, o homem do campo agora se vê livre de muita dor de cabeça. A partir de um clique, é possível comprar insumos e tirar dúvidas com um consultor agrícola. É na palma da mão que o seu José Carlos resolve tudo. Ele compra semente e insumos. Mas nem sempre foi assim. O produtor planta há 30 anos e de lá pra cá viu de perto a modernidade chegar ao campo. Muito bom, evoluído, principalmente sobre lagarta, né? Os insumos hoje são muito bons, né? Facilidade. Uma startup, que é uma empresa que tem o objetivo de crescer de maneira rápida, viu a necessidade do agricultor atual. Criou um modelo de negócio inovador no agro, inspirado em empresas já consolidadas no exterior, com a proposta de facilitar as negociações entre produtores rurais e revendedoras de insumos agrícolas. A gente tem vários produtos disponíveis para eles, tanto na palma da mão, como a gente com a nossa visita técnica. A propriedade do seu José Carlos tem 200 hectares. E aqui ele trabalha a produção de quatro culturas. Soja, milho, sorgo e feijão. Sendo que as lavouras de soja e feijão produzem média de 60 a 70 sacas por hectare. Já o milho e o sorgo têm a produtividade em torno de 100 sacas por hectare. A evolução, hoje eu trabalho com ar-condicionado, com GPS, então essa evolução escurideira com ar-condicionado melhorou muito o nível do campo. O seu José Carlos já conta com o auxílio da startup há 10 anos. De lá para cá, ele viu a produtividade das culturas que ele tem aqui aumentar em 30% e a diminuição também do número de pragas em cerca de 20%. Tudo por conta também de uma qualidade do grão, dos insumos e de uma assistência técnica rural 24 horas. Tudo que for necessário para o produtor estar acompanhando a lavoura, hoje a gente faz esse trabalho. A gente está diariamente no campo, visita por visita, no estágio de cada planta, para melhor aperfeiçoar para o produtor, para ele não ter um gasto excessivo. O futuro é promissor, mas depende muito da evolução dos insumos. No atendimento, são feitos pedidos por meio de um aplicativo. E a entrega é feita diretamente ao endereço do agricultor, sem outro intermediador. A evolução no campo só expande. A chegada do 5G também deve transformar ainda mais a vida do produtor rural e abrir espaço para mais ideias inovadoras. E você conhece a meliponicultura? Pois é, difícil essa palavra, né? É a criação de abelhas sem ferrão. E tem como principal objetivo a produção de mel e a multiplicação de colmeias, que ajudam também na polinização das plantas, preservando as espécies e conservando a biodiversidade. Quem conta pra gente é a Natália Mendonça. Evandro é um meliponicultor. Ele cria abelhas sem ferrão. Aos poucos foi entendendo como funciona a criação e do que elas precisam. Foi daí que surgiu a ideia de construir casas estilosas para as abelhas. Essa colmeia aqui, ela vai tirar o telhado aqui, né? E no fundo dela tem uma porta onde você vai colocar o ninho da abelha. Que aqui tem ninho sobre ninho e as melgueiras, onde elas vão fazer o mel, sabe? O mel dela, né? Aí tem as divisórias. É tudo projetado como se fosse o ninho da natureza. A criação começa com o ninho. Pra começar, o criador instala uma isca como essa numa árvore em local permitido. Você espera esse enxame se estabelecer. Isso demora em torno de 60, 90 dias. Você pode levar isso pra sua casa. E se elas entram ou saem aí o tempo todo? Exatamente. Elas vão estar entrando e saindo, buscando alimento, indo nas flores, buscando pó, len, néctar. Você pode pegar esse ninho, essa isca, e leva pra sua casa. E na sua casa você vai transportar, você vai transferir essas abelhas que estão aqui dentro pra uma caixinha de madeira. Uma caixinha adequada, definitiva. A isca não pode ser colocada em locais particulares ou parques sem autorização. Você tem que respeitar a propriedade privada. E as propriedades públicas, que são os parques, da mesma forma. Então você tem que pedir autorização pros órgãos responsáveis. Se for um parque municipal, um parque estadual ou um parque federal, tem os organismos, né, os órgãos públicos responsáveis que você tem que pedir autorização pra ele. Além disso, a caixa onde elas vão ficar depois não pode ficar exposta ao sol ou chuva. O local também precisa ser bem arborizado. Tudo isso colabora com o processo de polinização. A polinização é quando a abelha transfere o pólen de uma flor para a outra. Isso faz com que a planta acabe produzindo mais sementes, mais frutos. Então tem um benefício muito grande. Apesar de nós pensarmos que as abelhas produzem mel apenas, não. A principal função das abelhas é a polinização. É garantir a perpetuação de várias espécies que precisam dessa polinização. Eu senti muita gente, eu chego num lugar, gente, essa abelha você não pode matar, não pode deixar queimar. A gente cabe até, se tiver um lugar lá, ir protegendo, em qualquer lugar que chega. Você pode estar aqui, pode estar em outro estado, você chega lá, vê uma abelha e já está protegendo. Mas lembrando que a gente está falando que não tem ferrão. É, essas abelhas atrofiadas sem ferrão. A abelha ápice, elas são criadas na fazenda, no apiário, já é um processo diferente. Tem que ter uma roupa, tem que ter todo o processo. Não brinca com a abelha Europa porque a Europa chega até matar, né? E as abelhas nativas você pode criar todas em casa. A abelha rainha a casala uma vez na vida. Dela vem as operárias e algumas princesas. Essa princesa procura um outro local para começar todo o trabalho. É lá que ela vira rainha. Esse espaço aqui onde eu estou, na UFG, é um meliponário. Um local próprio para a criação de abelhas sem ferrão. Hoje em dia as abelhas têm dificuldade de encontrar recursos para alimentação. Então é interessante que nós possamos plantar também pensando em preservar. Sempre que eu planto uma flor, um girassol, eu estou preservando a abelha. Seja dentro da cidade, seja onde for. Porque ela vai buscar recursos e vai conseguir se alimentar da flor que eu plantei. Então se você tem um pé de acerola, pode observar que você vai ver uma abelha visitando. E quando a abelha visita, a acerola vai ser mais bonita, vai produzir muito mais acerola. O teor de açúcar, de sólidos solúveis da acerola será maior, ela será mais docinha. O risco de extinção das abelhas está no desmatamento e na utilização indevida de agrotóxicos. Existe um risco real de extinção das abelhas. Mas qual é o risco verdadeiro? São dois problemas principais. Desmatamento e veneno. Desmatamento, por quê? A abelha precisa de uma árvore que tenha um oco. Uma árvore que tenha um oco é uma árvore grossa. Uma árvore dessa tem uns 30, 40 anos, no mínimo. Então você não encontra muitas árvores dessas mais por aí. E o desmatamento, mesmo na zona rural, o que está acontecendo, nas bordas aí, o cerrado está desaparecendo. Então esse é um risco real das abelhas. No Brasil, existem mais de 240 espécies de abelhas sem ferrão. O mel produzido por elas é muito saboroso e valorizado. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, diz que para comercializar as abelhas, é preciso ter autorização. Quem convive com elas não aprende somente a criar. As abelhas, elas trazem um sentido de vida para você. Porque a abelha, na realidade, ela é vida, né? Ela tem pesquisa aí que se acabar as abelhas do mundo, em quatro anos o ser humano também acaba. É vida e que trabalho espetacular, né, gente? Que bonito de ver. Parabéns aí, aos envolvidos. Parabéns também à Natália e à equipe por mostrarem um pouquinho desse trabalho para a gente. Agora, bora falar de oportunidade? Bora lá? Vamos então com os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Pirinópolis, curso de identificação e processamento de plantas medicinais, do dia 26 ao dia 29 de julho. Tem mais oportunidades aí para você. Curso de produção artesanal de queijos especiais, entre os dias 27 e 29 de julho. Mais informações sobre esses e outros cursos também, você pode obter no site, sistemafaeg.com.br barra senar. E agora falando de oportunidades, a gente continua porque, olha só, Atenção, você que está em busca de emprego, tem oportunidade de trabalho também no Senar Goiás. Estão abertas inscrições para o processo seletivo para diversos cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 9 mil. As vagas são para a área de marketing, pedagogia, tecnologia da informação e enfermagem. As provas vão ser online. As inscrições são gratuitas e se encerram no dia 26 desse mês. Os interessados podem acessar aí o site que aparece no seu vídeo, que é o sistemafaeg.com.br barra senar, barra trabalho, traço conosco. Vai lá, gente. Estou te desejando boa sorte, viu? Mais um intervalinho daqui a pouquinho. Vamos falar que a Embrapa promove leilão de touros de alto potencial produtivo. Foram meses de preparação desses animais. E tem receita de três delícias da roça, gente. Pois é, e quando tem receita aqui no Agro Record, você já sabe o que tem, né? Moda de viola dessa vez com o Léo Rico e Dorivan. Voltamos com o Agro Record deste domingo e agora vamos dar uma olhadinha no mercado. Cotação do milho. O preço da saca é negociado a R$ 67,00 em Jatai e R$ 67,75 em Acreúna. Variação negativa de 1,69%. Chegou a hora da gente olhar o boi gordo agora, a rouba do boi. A vista está sendo negociada a R$ 285,00 em Cidade Ocidental. E a R$ 294,75 em Goiânia. Variação também negativa, 0,84%. E a Embrapa Cerrados promove no próximo final de semana um leilão dos animais preparados na prova de touros. Você lembra que nós mostramos aqui essa preparação no Agro Record? Isso no mês de março. Essas são as imagens da época. Vamos ver agora como estão os touros. Olha aí. Eles se tornaram animais de alto potencial produtivo e podem ser adquiridos por pecuaristas. O Cláudio Magna Bosco, supervisor da Embrapa Cerrados, fala sobre os detalhes desse leilão. Sou pesquisador da Embrapa, supervisor geral do Centro de Desempenho Animal da Embrapa Cerrados. Hoje, aqui na Unidade de Goiânia, estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês os touros jovens testados e aprovados a pasta da raça Nelore e Itapapuã. Após isso, eles foram avaliados para eficiência alimentar e só os superiores e elite que vão ao nosso leilão shopping. No dia 30 de julho, a partir do meio-dia. E no dia 31 de julho, a partir do meio-dia, sábado e domingo, estaremos respectivamente com os leilões da raça Nelore e Itapapuã. Venha nos visitar aqui na Embrapa. Venha em loco estar aqui com a gente ver os animais. É um trabalho incrível, gente, feito pela Embrapa e que o pecuarista leva um animal desse e ele vai produzindo ali, ele vai reproduzindo outros gados, bezerros, que passam por esse melhoramento genético. Aí você tem um rebanho muito melhor, inclusive para consumo aqui interno da população e também para exportação. E só reforçando, então, que o leilão vai acontecer nos dias 30 e 31 desse mês agora, finalzinho do mês, na sede da Embrapa. Não perca, viu? E chegou a hora de tirar a sua dúvida no quadro que eu mais adoro, porque tem a sua participação. No nosso quadro Agro Responde. O Sérgio Tadeu, que mora em Anápolis e tem uma propriedade em Pirinópolis, mandou uma mensagem para a gente perguntando o que fazer para acabar com carrapatos e bernes que atacam o gado dele. Ele não conseguiu mandar uma foto, uma imagem aí do gado, mas mandou essa mensagem para a gente. Está aí a mensagem dele. E claro que nós fomos atrás de uma resposta. E quem vai trazer essa resposta, tanto para o Sérgio ou para outro pecuarista também, que eu tenho certeza que vai se interessar, é o médico veterinário Tiago Azeredo. Vamos acompanhar. Sobre bernes e carrapatos, como mencionou, existem áreas que são mais propícias e outras não. Por exemplo, no estado de Goiás, o carrapato do bovino consegue fazer 5 a 6 ciclos por ano. Enquanto que no Nordeste, região Amazônica e Sul, só faz 3. Então, por aqui, realmente, a incidência é maior mesmo. A mosca do berne, ela depende de uma área com muita região rochosa ou mata, como, por exemplo, essa aqui de trás que nós estamos vendo. E essa mosca do berne, ela vive pouco tempo. O que ajuda a disseminar ela é a presença de outros vetores, como mosca de estábulo, mosca comum, que é essa mosca doméstica, muriçocas, mosquitos. Até mesmo o carrapato consegue disseminar o ovo, a larva dessa mosca do berne. E aí, o jeito de controlar a carrapato é montar um programa mesmo que adapte a sua região. E para controlar a mosca do berne, é evitar a presença de outros vetores, que vão transmitir, vão carrear as larvas dessa mosca. Nós chamamos vetores foréticos esses. Então, é conseguir manter o ambiente limpo. E região rochosa ou com áreas densas, como essa daqui, isso é um pouco mais complicado mesmo. Dá para você, por exemplo, tentar uma prevenção tratando os animais, periodicamente, principalmente na época de maior infestação. Obrigada, viu, Tiago, pela sua resposta. E a gente espera ter te ajudado, viu, Sérgio Tadeu? E olha, você também pode fazer igual o Sérgio. Manda a sua mensagem aqui para a gente, a sua dúvida, a sua participação. Ela é muito importante para a gente. Mas, se possível, se der, faz uma imagem, um vídeo, de preferência na horizontal, para ficar melhor para a gente mostrar aqui, viu? Só não deixa de participar. Manda qualquer coisa aqui para a gente, mas sua participação é sempre muito importante. E esse foi o quadro O Agro Responde. E temos mais participação do nosso querido telespectador. Olha só que imagem incrível, gente, que o Vanderlei, de Trindade, mandou para a gente. Vamos ver que vídeo é esse? Como é que o bichinho é manso? Tem um pé de conde aqui em casa que eu precisava podar ele, mas como é que você poda? Olha. Você sobe em cima dele, você quase pega a rolinhazinha com a mão, botando, chocando. Não pode nem cortar, tem que esperar chocar para foda. Olha aí. Então, que o bichinho é manso. Não tem nem condição. O bichinho dentro do ninho, você pode pegar com a mão, praticamente. Nem mexe. Bonitinho demais, faz. Está só de boa, chocando. Não quer nem saber, o celular está quase encostando nele. Vai, tia. Deixou ele chocar, né? Fazer o quê? Que gracinha, Vanderlei. Querido, obrigada por compartilhar essa imagem com a gente. Se você também estiver passando aí para qualquer lugar, ver uma imagem bonita dessas na natureza, manda aqui para a gente, viu? E que legal as rolinhas, né? Essa semana que passou, que foi comemorado o Dia de um Amigo e em alguns lugares do mundo, a rolinha, ela é um símbolo da amizade. Obrigada, viu, querido, pelas imagens e participa. O telefone está aí na sua tela. E hoje tem delícias da roça, gente. Arroz com linguiça, tutu de feijão e sabe o que mais? Paçoca de pilão. Tudo isso é bom demais. E quem vai cozinhar para a gente são os cantores Léo Rico e Dorivan. E é claro que a dupla traz aqui muita moda boa. E olha só, até eu entrei no meio aí e coloquei a mão na massa. Isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha. Levantei meu dia bem cedo pra ver lá na praia a minha namorada. Eu cheguei quando o sol já nascia, só vi seu rastinho. O sol já nascia, só vi seu rastinho. E o sol já nascia, só vi seu rastinho. Oh, moda boa, disse Noé. É, e moda boa, você só vê aqui. Bora conhecer a dupla de hoje, gente? Vem aqui comigo. Lembra quem? Milionário José Rico, né? Pois é, mas Noé. Deixa eu apresentar pra vocês. Eu sei que vocês já conhecem, né? Mas aqui a gente não é indelicado, é apresentado do mesmo jeito. Léo Rico, meu querido, tudo bem? Prazer, prazer. Dorivan, tudo bom? E o Ferreira Filho ali dando apoio também, tudo bem, querido? A gente fica muito feliz, né? Por ter essa oportunidade. Eu que sou fã do seu programa, desse programa Agro Recor, é maravilhoso. Não perco um domingo quando eu tô em casa, hein? Quando eu vi vocês chegarem aqui, a gente já se sente uma família, né? A gente se dá tão bem no meio de vocês, junto com vocês. Prazer da gente. Olha, prazer todo nosso, porque a gente ama fazer isso. E o nosso telespectador adora essa dupla boa, igual vocês, uma moda de viola. Agora, eu vou falar um negócio, vocês. Toda vez que tem moda de viola aqui no Agro Record, tem comida boa também. E eu não vi nenhum chefe por aí, não, viu? Quem será que vai cozinhar hoje? Hoje é o Léo Rico Dorivan que vai preparar a boia. Olha, gente, e aí? Já pode falar o cardápio? Pode, pode. Esse cardápio é o cardápio. Ah, tem um auxiliar, um terceiro, o Idari. O Idari também vai estar lá junto com a gente. Eu achei que você ia deixar ali de fora. Vai ter também uma pitada ali, gente, de uma pessoa maravilhosa. Já, já eu vou apresentar pra vocês, mas me conta, qual que vai ser o cardápio? Vai ser arroz com linguiça, tutu de feijão preto e paçoca de pilão. Aquela comida de roça boa? Essa era a receitinha que minha mãe fazia pra gente lá. Lá na roça não tem muita opção, é coisa mais resumida, né? Então era isso, sempre que minha mãe fazia. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então antes da gente cozinhar, quer dizer, vocês, né? Vamos de mais moda? Vamos. Vamos, sim. Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao ver a loira jumei Lemendo, suando o frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscado E tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Estamos invadindo a cozinha devagarzinho Porque a cozinha é do seu Idari Cândido É um prazer muito grande recebê-los vocês aqui Com o Dorivan e o Léo Rico também Eles que vão fazer a comida E eu vou organizar uma paçoca pra nós Pois é, isso que eu ia falar, olha Além de ceder o espaço A cozinha pra gente Ele não vai ficar de fora dessa não Vai cozinhar Vai socar essa paçoca Vamos socar e você vai ajudar A socar essa paçoca Você vai aprender agora, viu? Ainda bem que eu tô malhando, gente Que bom, que bom E aí, nosso arroz com linguiça e tutu Mas tem um nome especial É arroz da mamãe É o que a minha mãe preparava pra gente lá Essa linguiça, uma linguiça de porco caipira Vindo lá da nossa terra natal São Luís de Montes Belos Conheço, boa terra Pois é E é terra da Kelsa também, sabia? É, Kelsa, nossa editora-chefe Agora o seguinte A linguiça, a pessoa pode comprar já temperada Pode comprar do jeito que quiser Pode, pode fazer Pra quem tem criação de suína Pode fazer em casa Essa foi feita lá por um compadre meu Lá na reforma, município de São Luís de Montes Belos Mandou pra gente fazer aqui E a gente frita ela antes, né? Deixar a linguiça fritar Enquanto a nossa linguiça tá fritando O seu Idari já vai adiantando a paçoca de pilão Tá a carne, a fraldinha de porco A fraldinha de vaca, né? E um pouquinho de toicim no meio A farinha já tá aqui preparada Aqui é um torresmo, tá? Que nós vamos fritar Pra gente colocar no meio da paçoca também Então já vamos aproveitar que a linguiça tá fritando E vamos fritar essa carne também? Vamos fritar essa carne também Ó, enquanto tudo tá fritando ali O cheiro já tomou conta de tudo Inclusive da minha barrinha Então, Ivan, vamos pro feijão, tutu? Feijão não precisa muita manteiga, não É pouca Não, pouco demais pra não ficar seco, né? Mas é uma quantidade aqui que é o suficiente Aqui é alho e sal O feijão já tá cozido Sem tempero Sem tempero O tempero já tá na panela Vamos refogar ele aqui, ó Levantei a tampa Voltei ao passar Meu mundo guardado Dentro de um baú Encontrei o fogo Todo empoeirado O meu velho laço O meu velho laço Me veio no arreio Do meu abração Perrante na mão No meio da boiã Abraço Abracei o laço Velho companheiro Bateu a saudade Veio desistir Sentindo o cheiro Da floreira Da esquerda Estrada que ele A vermelha de terra Que o progresso trouxe O asfalto e cobriu Estrada que hoje Chama a rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes Era boiadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta Um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Colocar a mão na massa também Que eu fiz uma promessa Né? Vamos ver se eu dou conta Sol, seu pilão Acompanha os batidos Do meu pobre coração Oh, gente A pessoa não tem jeito Socou o trem Assim, né? Mas o certo Era pra ter feito isso aqui Tutu saindo aqui Arroz com linguiça saindo aqui Paçoca de pilão aqui Vamos ouvir mais um pouquinho de moda? Vamos lá? A diferença de vocês É, não tem como fugir Olhando aqui O Léo É o milionário de Zé Rico É isso? Isso, o milionário de Zé Rico Sempre nos inspirou Desde a antiga formação minha Que era Ouro Negro do Ivan, né? Nos inspirou depois Agora a nova formação com o Léo O Léo que É até lá da O avô dele é lá da terra do Zé Rico, né? Do Pernambuco, né? Do Pernambuco, né? Sim Então vamos um pouquinho de Milionário Zé Rico? Sim, vamos No instante eu lhe digo a verdade Esquecendo de mim para sempre Tu terás muitas felicidades Vocês estão juntos mesmo nessa formação Léo Rico e Dorivan há cerca de seis meses Mas antes, vamos começar com você, Dorivan Você tinha outra dupla Eu tive uma outra dupla há mais de 30 anos Que era Ouro Negro e Dorivan, né? E essa dupla Comecei ainda criança com 17 anos Mas nós emplacamos na época Várias músicas que virou praticamente hino Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Essa foi uma das músicas que o Ouro Negro e Dorivan emplacou O Léo teve a formação dele com o irmão dele também, né? Quando eu cantava com o meu irmão Era Deus Hélio e Deusimar, né? E daí a gente foi quando em 2008 Deus levou o meu irmão, né? E eu fiquei para dar continuidade na nossa arte musical Levar nossa mensagem por esse mundão de meu Deus Vamos com uma música de trabalho de vocês Se o nome for Ana Maria Eu penso nela noite em dia Foi eu quem pisou na bola Por isso ela foi embora E deixou-me nessa agonia Pensei que eu ia morrer Quando ouvi o garçom dizer Ela é sua Maria Que há tempo você não via A Maria tá esperando pra te ver Chega mais que ela te espera E diga tudo pra ela Essa é a sua chance E se ela te aceitar Prometa sempre lhe amar Muito, muito mais que antes Vamos continuar então Nossa receita, a receita de vocês E depois, gente, calma Tem mais moda de viola E claro, né? A gente provando essa comida boa de roça Vamos lá? Isso, vamos lá Sim, vamos Agora é a hora da gente dar aquela triturada no feijão Pra fazer o tutu Tudo é feito ao mesmo tempo, né? A paçoca de pilão ali, o tutu Vai dar mais uma fritada nessa linguiça? Sim, agora a gente vai colocar na gordura aqui, né? De uma passada, né? Aí logo em seguida a gente vem com o arroz Garreiro vai, garreiro vem Rogando o sol pelo sertão cantando assim Garreiro vai, garreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida E eu cantarei só pra você És um pedacinho da minha vida O rádio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Aqueles doces momentos Será saudade e muita solidão Pedraço da minha vida Pedraço da minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás É hora de provar, né? Vamos ver se esses meninos estão aprovados Esse trio aqui Vamos lá, porque vocês sabem que eu gosto de comer Eu só comi lona Eu, a paçoca, eu vou comer ela depois Valeu, obrigadão aí, né? Gente, que espetáculo E essa paçoca, parabéns Ah, obrigado De vez em quando a gente faz essa paçoquinha em casa Eu ajudei Ajudou, você ajudou demais da conta Muito obrigada por ceder esse espaço maravilhoso pra gente E é um prazer muito grande em recebê-los vocês Realmente, ficamos muito felizes Com a presença aí dos nossos cantores, né? O Rick Dorivan Conhecido da gente muitos anos E relembrando os tempos de São Luís de Montes Belo Nas fazendas É isso aí E, gente, agradeço demais Vocês são... Nossa, vocês são incríveis Que energia Muito obrigado Eu ouvi isso de você, maravilhoso Como diria meu velho pai Aconselhos pros meus ouvidos E força pra seguir em frente, né? Léo, obrigada, querido Se você me permite Eu gostaria de mandar um abraço Um zoom bem grandão Lá pro meu estado do Tocantins, querido Pra minha esposa que tá curtindo o programa Com certeza assistindo E toda a minha família E os amigos, né? E em nome de Léo, Rick e Dorivan Vai o nosso abraço O nosso zoom Pra todo esse Brasilzão de meu Deus E pra toda essa família da Record Vamos de moto? Que lindo, vamos Mas antes, Ferreira Obrigada, meu filho Você manda bem demais Obrigada E, ó Vamos com um pedido De uma pessoa muito especial Nossa editora-chefe Duas camisas? Duas camisas Gente, e a gente E a gente sai comendo Sobre carinho, né? A gente sai comendo Obrigada Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver Assim não posso continuar Você me encontra Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Duas camisas Se alguém chegar por fim Uma eu darei Mas, amor Sou egoísta Eu não quero Sentir o sócio Jamais querida Como sentirei É isso aí, amigo Continua apaixonado Como sempre Que dia maravilhoso Que dia maravilhoso que foi esse Gente, agradeço de novo ao seu Idari A dupla também O Léo Rico e o Dorivan Obrigada, viu? Estava tudo espetacular Todo mundo que participou O Ferreirinha também Obrigada mesmo Vocês são incríveis E olha O nosso Agro Record de hoje Termina por aqui Mas antes Deixa eu só reforçar E agradecer você Que tem acompanhado a gente Nesses quatro anos Porque sexta-feira O nosso programa fez Quatro anos De existência E quando a gente fala De agro A gente não tá falando Só daquele homem Do campo Que tem fazenda Que tem propriedade É todo mundo, gente A gente também faz parte Do agro A gente que compra Produtos do agro A gente que compra Da agricultura familiar A gente que consome também Do grande produtor A carne O frango O suíno Então todo mundo Faz parte do agro E o nosso país O nosso estado Em especial É um grande produtor O agronegócio Ele realmente Movimenta Ele dá oportunidades O que tem de emprego No agro O que tem de custos De capacitação E a gente tá aqui Pra te informar Pra trazer informação Do agro Do pequeno Do médio Do grande E de todo mundo Que faz parte Dessa história Então muito obrigada Lembrando que a sua participação Ela é muito importante E necessária pra gente A gente adora Ter você aqui Todos os domingos Juntinho da gente Então aproveita Muito o seu domingo Que a sua semana Seja excelente E olha Não esquece Próximo domingo 10 horas da manhã Aqui na Record TV Goiás Eu te espero Tchau 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 Tchau